A Yara deixou bem claro que está solteira, viu? Meu Deus, ainda falando nisso? Para, Judite. Pelo visto, o casal Máfia acabou mesmo. Olhem só o desabafo que a Mayara fez nas redes sociais. Pode mostrar o post. É gigantesco. Ó, duas páginas aí de post. Não lê pra gente, não, gente. Não, não lê pra gente. Só três vezes. Eu vou resumir. Resume, vamos lá. Porque eu já li isso aí. Ela disse mais ou menos assim, ó. Que ela escolhe ser feliz. Que ela se liberta de qualquer prisão. E que não precisa de aprovação de ninguém. Falou também sobre se sentir segura. Diz que ela está bem mais segura. E hoje pode fazer o que quiser. Inclusive, casar e ter filhos. E isso não vai atrapalhar o trabalho. E aí, lá no final, agradeceu muito a Deus. Por essa vida maravilhosa que ela tem. Resumindo, é isso. Quem quiser os mais detalhes, entra lá nos stories da Mayara e lê inteiro. Realmente, ela tem uma vida maravilhosa. Sem contar que elas são novas ainda, né? Elas têm tempo pra casar, né? 34 anos, muito jovem. Mas vocês não sentiram assim uma alfinetada? Porque se ela se sentia numa prisão, né? E hoje ela pode ser ela mesma. Falou de filhos. Que pode ter filho e casar. Então quer dizer que... Aquela história do humorista, então, é mentira. Essa é a Mayara, né, Maraísa? Ah, é? Tá bom. Gente, não mistura a gênera. Essa é a Mayara. É a Mayara essa? O Fernando não pode ter filho. O Fernando fez vasectomia. Tem certeza que é Mayara? Essa aí é a Mayara? Essa é a Mayara, claro. Parem que eu conheço a Mayara e Maraísa. Tem certeza. Você vai perguntar isso justamente pra Cecília, que é o número 1. Meu Deus, eu fiz... Desculpa, eu fiquei na dúvida. Eu achei que era a Maraísa. Não, Mayara. É Mayara. Mayara falou tudo isso. Meu Deus, não parece. Ela fez operação plástica? Pode ter volta com o Fernando? Tudo pode, né, gente? Esse lance da vasectomia do Fernando, se eu não me engano, eu acho que não sei se todas as técnicas, mas algumas, pelo menos, da vasectomia são reversíveis, né? Não, mas eu digo, eu tô falando isso porque tudo que a Mayara faz, a gente acha que é indireta pro Fernando. E ela falou em filhos, né? A gente não, você. É. Meu Deus, tem certeza? Tem certeza que é a Mayara? É a Mayara, Judite. É que elas são gêmeas, né? É. Mas dá pra ver de longe a diferença da Mayara e da Maraísa. Ai, eu conheço dela fechada. Tá linda, Judite. Mas é isso. Então, achei... Eu falo só pra provocar, deixa ela louca, ela fica doida. Foi um desabafo, foi um desabafo. Desabafo, deixa ela doida, ela fica doida. Tá tão ridícula com essa cabelinha, Judite. Quando fala de Mayara e Maraísa de casal máfia C, você fica conspirando, né, Judite? Nossa, e nós aqui tentando ela. Mexe comigo, sabe? Mexe comigo, mexe. E mexe mesmo, é verdade. Mas eu acho... Mesmo, claro, eu fico nervosa. Ei, agora só pra lembrar, o Fernando voltou para as redes sociais.